Mas quem usa o escapulário tem promessas magníficas, olha só, um jovem uma vez, ele usou o escapulário, ele tinha uma vida errada e ele colocou o escapulário e começou a mudar de vida, mas depois mesmo usando o escapulário, ele começou a cair numa vida devassa, pior do que a vida que ele levava antes, mas o escapulário não é colocado nunca em vão, se ele encontra um coração bom, ele vai germinar na hora certa, este jovem estava numa vida de farra, de pecado, quando de repente ele dorme e ele tem um sonho, ele sonha que ele está no tribunal de Deus e por causa da sua vida devassa, ele é condenado ao inferno e ali condenado ao inferno, ele pede a Virgem Maria que socorra, porque ele usava o escapulário e ela disse, meu filho não posso mudar a sentença do meu filho Jesus, você se decidiu de viver contrariamente as leis de Deus, você rejeitou a salvação, e ele disse, mas eu vou me emendar, eu vou mudar de vida, e Nossa Senhora disse, vai mesmo mudar de vida? Ele disse sim, eu prometo, e ele acordou do sonho. A graça é tão grande né, quando ele acorda também, o sonho de ser condenado ao inferno é para engasgar mesmo né, acordou do sonho e se emendou, corrigiu a sua vida e viveu santamente, foi fruto do escapulário, o escapulário não faz o milagre de mudar a sua decisão, mas ele te dá graças, para que se você tiver um coração aberto, essa decisão vai ser mudada, olha só gente, teve outros casos, por exemplo, um homem, um padre, foi levado a uma enfermaria de um homem que estava morrendo, para poder dar os sacramentos para ele, quando o padre chegou lá, o homem disse, mas padre eu não sou católico, o padre perguntou para a enfermeira, mas você me trouxe aqui dizendo que ele era católico? E a enfermeira disse, mas padre, me falaram que ele era católico, porque viram ele usando o escapulário, aí o padre olhou e disse, mas você usa o escapulário, da virgem do carmo, ele disse, padre eu uso isso, porque umas freiras, vieram na minha empresa, pediram uma esmola, pediram uma ajuda financeira, eu dei uma ajuda a elas, e elas me deram isso aqui, e pediram que eu usasse sempre, aí ele disse, mas então você não é católico? Não, e você deseja se tornar católico? O homem olhou nos olhos do padre, e cheio de lágrimas disse, nada mais eu desejo, o homem se tornou católico, ali confessou seus pecados, recebeu os sacramentos, e partiu para a casa do pai, arrependido e livre dos seus pecados.